Beleza, aqui quem fala é o Knife e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez galera, trazendo pra vocês a Spaz 12 e alguns attachments. Um pouco sobre a Spaz 12. O nome inteiro da Spaz 12 fica Franti Spaz 12. A Franti Spaz 12 é uma espingarda de combate fabricada pela empresa italiana de armas de fogo, Franti, de 1979 a 2000. A Spaz 12 é uma espingarda de duplo modo, ajustável para operações semi-automáticas ou de ação bomba. O Spaz 12 foi vendido para usuários militares e policiais em todo o mundo, no mercado civil, e tem sido destaque em muitos filmes, programas de TV e videogames. Agora as especificações da Spaz 12. Como eu falei, ela é uma espingarda de combate italiana, que foi fabricada de 1979 a 2000. E é, ela tem outras variantes, tipo a Lei 12, a Spaz 12 e a Spaz 12. As especificações. Ela pesa 4,4 kg, desculpa. E ela, com a coronha, ela tem 1041 milímetros. E ela tem, as balas dela são a 12 gauge ou calibre 12, de shotgun. Ela é ação de bomba operada a gás. Pois é. É, também, ela é ação semi-automática ou bomba. E o alcance efetivo dela depende da munição usada. E a extensão das balas, ela chega de 5 balas até 9 balas. E as miras dela são miras de ferro. Agora, chega de papo e vamos atirar com ela. Com ela, deixa eu falar uma coisa. A minha versão tem a balinha dela, né? Um speed loader, que é um carregamento rápido. E um silenciador. Agora, vamos atirar com ela normal. Tcharam! Vamos lá, atirar com ela. Ah, não! Minha câmera vai cair! Pera, deixa eu consertar a câmera. Minha câmera consertada. Agora, vamos recarregar. Deixa eu colocar no automático. Deixa eu colocar... Já volto, peraí. Carregamento rápido! Foi! Agora, vou colocar o silenciador nela. Bora lá! Bom, galera... Ih, caramba! Essa foi a Frente Espaço 12. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Mete bala no like. E ativa o sininho. Para quando sair vídeo novo, você sempre ficar sabendo. Obrigado pela sua atenção. O meu nome é Knaf07. E... Falho! E te vejo na quarta-feira com um vídeo de... Block Strike. Ou talvez um... Vídeo novo. E depois... E aí, pessoal! E aí, tchau! Obrigado.